Pessoal, vamos ensinar aqui para vocês como trabalhar com branches no git do seu projeto de forma paralela. Para você não misturar o seu código do projeto original, você pode criar cópias dele, trabalhar dentro dessa versão e se a sua tarefa der certo, depois você faz o merge, que é a junção de código da cópia do seu projeto para o seu projeto original. Então vamos supor, eu estou aqui em um projeto, esse daqui pode ser o projetinho da sua aula, tipo o projeto 1 que você está fazendo do curso ou então o projeto 2 do seu trabalho, aqui é um projeto meu, mas vamos supor que é o projeto que você tem aí no seu git rub. Então não liga para o nome aqui, se atente ao projeto que você tem aí no Eclipse, no teu git rub. Então você pode, além do git rub ser usado para você salvar o teu código online, você pode versionar ele. Essa parte aqui das branches, você faz o que? Uma cópia, faz uma cópia do teu projeto dentro aqui do git e daí você trabalha, você faz a sua tarefa 1, você altera o código que você quiser, tá? Por que você tem que trabalhar separado? Porque você está aqui, vamos supor que tenha vários desenvolvedores, cada um está trabalhando em uma tarefa. Então a gente pode ter o que? Quatro desenvolvedores, certo? Cada um fazendo sua tarefa. Cada um faz uma cópia do projeto original, cada um trabalha na sua tarefa, tá? Depois que a sua tarefa é validada, o código é testado, a rotina que foi pedido pelo cliente, foi validado pela equipe, aí sim, traz o código da tarefa que você fez para dentro da original. Por que a gente tem que trabalhar com branches aqui? Por quê? Para não impactar o projeto original. Vamos supor que o master original aqui é a versão do projeto responsável por ser disponibilizada para os clientes. Então, os desenvolvedores ou você, não pode ficar trabalhando direto na master, porque de repente é preciso gerar uma versão de urgência e atualizar todos os clientes. Se as pessoas, a equipe de desenvolvedor ficar trabalhando na master, não é possível gerar uma versão, porque vai ter um monte de código alterado com tarefa que não foi testada. Então, pode ter um monte de bug, código que não foi testado, o código pode estar quebrado, o projeto pode estar com problemas, não foi testado, então a gente não pode gerar uma versão para os clientes. Então, não mexe na master, trabalha em versões separadas em branch, tá? Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Deu certo a tarefa? Aí sim, traz o código da branch para dentro da master. E daí a master vai ficar certinha. Terminou a tarefa 2, testou, validou, tudo funcionando, aí traz alteração de código para a master. Tarefa 3, desenvolvedor 3. Deu certo a tarefa? Funcionou perfeitamente? Aí sim, traz o código para a master. E assim sucessivamente, tá? Cria, cópia, trabalha. Se não deu certo, vai descartar a tarefa? Só descartar a branch. Não afeta o projeto original. Tá? Isso é versionamento, isso é controle de versionamento e segurança do teu código, certo? Então, vamos ver isso na prática. Estou aqui com um projeto, vamos supor que esse, eu vou fazer com esse projeto aqui, tá? Então, se você tiver aí projeto 1, faz com ele, ou você tiver um outro projeto de faculdade, um projeto de trabalho, faz com ele, se ele já tiver configurado no git certinho, tá? Então, nós temos a master. Vamos acompanhar aqui com o gráfico, ó. Temos aqui a master, certo? Nós vamos dar um botão direito, thing, vem aqui, ó. Trocar para new branch, tá? E a gente vai fazer o exemplo desse diagrama aqui, ó. Tarefa 1, por exemplo, branch 1, tá? Tarefa 1, tá? Branch 1. Finalizei. Você pode ver que ele trocou aqui, ó. Você pode ver no GitHub. Vamos fazer aqui uma alteração de código agora. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa primeira classe. Pega qualquer arquivo Java, tá? Não se atente ao nome. Pega qualquer arquivo Java que você tem aí no teu projeto. Tá? E vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer... Um método aqui, ó. Tá? Nome, por exemplo. Ok? Implementar um método, pode ser qualquer tipo de alteração. Um monte de método. Qualquer tarefa fez aqui nessa branch. Tá? Vamos supor que a pessoa ficou lá dois, três dias trabalhando. Criou código pra caramba. Fez uma tarefa enorme. E daí agora testou, validou, passou por todos os testes. Agora, o que tem que ser feito? Na branch, você vem aqui. Tá? Dá um team. Tem que dar um commit. E você coloca, ó. Código da tarefa 1. Dá pra branch 1, tá? Comita. E dá um push. Pra você enviar. Dá um preview aqui. Você vai comitar local. E vai comitar no servidor. Certo? E dá um push. Então, espera que ele vai... Olha lá. Enviou tudo por servidor. Ok? Agora, a gente vai ver a diferença. Se eu quiser voltar pra minha... Deixa eu só fechar meu chat aqui. Isso. Se a gente quiser voltar para o meu projeto original. Vou voltar pra minha master. Voltar pra master. Olha lá. Viu? O código sumiu. Por quê? Eu voltei pra minha master. Eu estou aqui na minha master. Tá? Beleza? Agora, vamos lá. Vou voltar pra nossa branch. Team. Trocar, ó. Pra minha tarefa 1, branch 1. Ó. Automaticamente, o código voltou aqui. Então, você consegue controlar as versões. Você pode trabalhar o quanto for nessa branch. Modificar o que for. Não deu certo a tarefa. Estragou. Cagou tudo. Estragou. Arrebentou o projeto. Não tem problema. Você volta aqui pra... Pode voltar aqui pra... Pra master. Tá? Aí você pode criar uma outra branch sua. Tá? Criar uma nova branch. E fazer a tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Tá? Tranquilo. Deu certo? Vamos supor aqui, ó. Que esse código aqui da minha branch, ó. Esse código. A gente fez um monte de coisa, tá? Deu certo. Então, eu quero trazer esse código lá pra minha master. No meu projeto original. Eu tenho que voltar pra master. Vim aqui pra master. Certo? E agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer o quê? Esse merge. A junção de código. Tá? Fazer o que? Tem um. Vou fazer isso aqui, ó. Merge. Merge. Vou fazer um merge da onde? Da branch que eu quero, ó. Tarefa 1, branch 1. Tá aqui, ó. Local. Vim aqui. Seleciona branch, né? Então, a gente vai trazer da branch. Vamos trazer da branch 1 para o master. Ok? Selecionei a branch 1. Dei um merge. Dei um merge. Tá aqui. Usa a alteração. Ok. Beleza. Só que a gente pode ver, ó, que ele tá indicando que tem alteração aqui. Agora, essa alteração veio pra master. Só que a gente tem que dar um push. Tem que enviar pro servidor. A gente vem aqui. Dá um push master. Ok? Dá um preview. E push. Espera um pouquinho lá. Vai confirmar. Ok. Sumiu aquele simbolozinho, aquela flechinha pra cima. Pronto. Tá? Agora, a alteração que tava na branch veio pra master de forma oficial. Certo? Ah, mas eu quero remover da master. Ah, beleza. Vem aqui. Tá? Se não, realmente não é necessário. Você pode remover. Você pode vir. Team. Adiciona o índice. Botão direito de novo. Comita. Coloca aqui a descrição. Tá? E dá um commit push. E foi. Dá um close. Pronto. Foi o servidor. Tá vendo? Essa é a forma que uma equipe trabalha com branches, versionamento de versões e tarefas dentro do Git, através do Eclipse, tá? Só revisando, temos a master, criamos versões de branch, trabalhamos nas tarefas, não deu certo, descarta o branch. Mas se deu certo a tarefa, vamos supor que o programador tá lá e quer fazer uma implementação de boleto. Cria uma branch, faz toda a implementação de boleto, testa tudo, depois traz o código da branch pra master. Aí gera uma versão nova e coloca nos clientes. Beleza? E você pode fazer isso também pra cada aula do curso, pra cada módulo. Vamos supor que seja aula 1, aula 2, aula 3, você pode fazer isso também, você já vai treinando.